Olá, sou a Natasha, gerente comercial da WR Glass. Estamos aqui na Glass South America. Estavam com uma expectativa para essa feira que já foi superada. Está muito boa mesmo. Estamos aqui com o nosso lançamento da linha Moveleira e também estamos com a nossa exclusividade da linha de inox. Venha nos visitar.